Oi gente, tudo bom? Então eu já vim mostrar pra vocês uma maquiagem meio rosa avermelhada pro Natal. Eu usei principalmente sombras da MAC, usei uma da Stila também, mas você pode usar sombras que você tem aí na casa de vocês. Então eu comecei passando o meu potencializador de sombras do Boticário, na minha pálpebra inteira e embaixo dos olhos também. A minha pele já tava feita, tá? E já tava contornada também. Então essa é a minha paletinha da MAC, eu vou começar usando essa sombra rosinha, a Sushi Flower, que é uma rosa mais mate. E depois a Cranberry, que tem mais brilho. Então primeiro a Sushi Flower eu vou pegar e vou passar no canto interno, na metade interna da minha pálpebra móvel. E essa cor ela é fraquinha, mas você pode construir ainda pra ela ficar mais forte. E é isso que eu vou fazer. Eu vou colocando meio que em camadas. Aí depois na segunda metade da minha pálpebra eu vou passar a Cranberry. E ela é um pouco mais cintilante, um pouco mais forte, mas ela é meio que o mesmo esquema da Sushi Flower. Você tem que ir colocando camadinhas e ela vai ficando mais escura. E aí pra esfumar as duas no meio, eu meio que faço movimentos de vai e vem com o pincel, jogando uma sombra pra cima da outra. Em seguida eu vou pegar a Rice Paper, que é essa amareladinha. Essa de baixo. E aí eu vou pegar com o pincel de côncavo e eu vou aplicar essa sombra no côncavo. Eu vou só dar uma jogadinha, só pra facilitar depois esfumar as cores mais escuras no côncavo. Como eu não tenho nenhum marrom da MAC ainda, eu vou pegar um marrom mate da minha paleta da Stila, em Delight, que é essa daí. E eu vou pegar com esse mesmo pincel que eu usei a Rice Paper. E eu vou concentrar no cantinho externo, no V externo e no côncavo. Essa cor é bastante forte, assim, se você pegar e usar ela de uma vez. Então eu fui pegando de pouquinho e fui construindo a cor. E esfumando também o Cranberry pra dentro do marrom. Esfumando, esfumando. E aí depois eu peguei com esse pincel de esfumar um pouco mais da Rice Paper. E fui esfumando meio que acima e em cima da sombra marrom. Aí eu peguei a sombra marrom e passei rente aos cílios inferiores. E depois por cima eu passei a Cranberry, que é a vermelha. E daí ficou meio que um marrom avermelhado. Dá pra ver que tem um avermelhado aí embaixo, mas ficou um pouco mais discreto do que se eu passasse só a Cranberry. Aí eu peguei esse pincel da MAC, que é o meu pincel master de esfumar. Sem nada mesmo, só pra dar uma suavidade maior. E com cotonete, que eu faço quase sempre quando eu faço smokies, é dar uma limpadinha no cantinho externo. Agora, pra iluminar, Natal, Ano Novo, todas essas festas de fim de ano, é tudo luzes e brilhos e glitters. Então eu pego esse meu pincel jumbo da NYX, na cor Milk, que é o branquinho, pra ajudar a iluminar o canto interno e rente as sobrancelhas. Rente as sobrancelhas eu vou passar a minha sombra Vanilla, da MAC, que é essa. E eu passo com um pincel fofinho, rente as sobrancelhas, porque já dá pra iluminar e também já dá pra ajudar a dar uma esfumada em tudo que tá acontecendo aí em cima, com esse marrom e esse avermelhado. Então eu já dou uma esfumadinha e ajudo com o meu pincel da MAC 227. E pra iluminar o cantinho interno, você pode usar mais brilho. Eu tô usando o meu iluminador Soft and Gentle, da MAC, e daí eu já vou aproveitar e usar ele no rosto também. Pro dia de Natal mesmo, você pode passar purpurina líquida, se você quiser. É que esse dia eu ia usar maquiagem pra sair durante o dia, mas no Natal provavelmente eu usaria o meu pigmento Vanilla da MAC, que tem mais brilho, ou algum glitter pra iluminar o cantinho interno. Bom, lápis preto na linha da água. Embaixo e em cima. Essa parte dá um pouco de aflição assistir. E delineador, eu vou usar o meu delineador líquido da MAC. Mas porque eu tô treinando usar delineador líquido, e é o que eu sempre falo pra vocês, delineador é uma coisa que você tem que treinar em casa, sabe? Usar em casa, ou usar no dia que você tem tempo, que se você borrar, tem tempo de arrumar. E é isso que eu tô fazendo com o delineador líquido, pra aprender melhor a passar. E delineador líquido, realmente, depois que você aprende a passar, você tem muito mais controle. Em seguida, eu vou voltar com o lápis preto, pra fazer o tight lining, como dizem as americanas, que é preencher qualquer espaço que ficou entre os cílios e o delineador. E o lápis preto na linha da água. Curvex, esse meu é do Aconte em 1 grama. Eu não lembro se eu falei que o lápis preto era o Smulder da MAC. E rímel, toneladas de rímel, eu tô usando o The Falsies Flared, da Maybelline. Passei duas camadas de cada lado, e passei nos cílios inferiores. No dia do Natal, provavelmente eu vou pôr cílios postiço de cantoneira. Mas, como eu disse esse dia, eu só ia sair durante o dia, ir no shopping com o meu namorado, então eu não quis pôr postiço. Mas no Natal, sério, com certeza eu vou pôr. No rosto de bronzer, eu passei o Bella Bamba, da Benefit. Que também é rosa, pode parecer que fica muito rosa, mas é o que eu queria. Eu queria que tudo se complementasse. E a boca vai ser bem apagada, então eu acho que tudo bem passar um blush rosadinho. Eu não carreguei muito, dei só uma jogada de cor. E o batom, eu passei o Rui, da MAC. Que é um batom que tem acabamento glaze, ele é meio brilhosinho, mas ele é bem nude. E é isso, o look ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim, se inscrevam no canal. É uma maquiagem bem natalina, e vai ter mais fotos dela lá no meu blog. Que eu vou deixar linkado ali embaixo, é purpurina90.wordpress.com E eu acho que é isso. Tchauzinho, e até o próximo vídeo. Que ainda vai ter uma maquiagem de Natal, antes do Natal, dourada. Espero que vocês gostem.